Entrando aqui na nave 074 Virei no BRT Ele é um dos poucos ainda que tá aqui com Para-brisa em ter isso Não tem a divisão aqui no meio E se é ruim quando quebra é mais caro Não tem a divisão aqui no meio 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 Abertura 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 E aí 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 E aí